Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista hoje um vídeo, mais um vídeo da série Recomendando Livros com a obra que é, sem dúvida, a principal referência que envolve a relação entre o direito e o marxismo o direito e as relações sociais capitalistas que é a teoria geral do direito e o marxismo com alguns ensaios de apêndice do Pachucanes então está aqui nessa belíssima edição trazendo aqui também nesse vídeo divulgando uma obra de apoio à leitura do Pachucanes fundamental, que é o Léxico Pachucaniano que foi editado por uma série de importantes autores brasileiros que são pesquisadores do Pachucanes então eu vou falar sobre a obra não tanto sobre o conteúdo, uma ideia que não é resumir o conteúdo da obra mas por que estudar ela é tão importante e como ela está fincada, como toda boa obra do marxismo no capital de Marx tá joia? Então, logo depois da vinheta as minhas considerações do porquê é importante ler é fundamental ler a teoria geral do direito e o marxismo de Pachucanes então pessoal, hoje eu estou de volta com mais um capítulo da nossa série recomendando livros sei que estou publicando pouquíssimos vídeos mas semana que vem voltamos a todo vapor estou na edição do anuário estatístico do Ilaese que já estamos terminando e essa vez vem na edição turbinada essa edição de 2019 agora nós estamos editando é de 2021 vou falar mais sobre isso vocês vão cansar de escutar aqui a respeito desse anuário aqui eu vou direto ao tema do vídeo domingo eu entrego a revista para diagramação e aí já agora estou liberado para poder dedicar um pouco mais tempo aqui ao canal e prometo ter uma série aí de vídeos a partir da próxima semana no ritmo maior inclusive que os períodos anteriores inclusive com lives, entrevistas e tudo mais mas vamos aguardar hoje eu vou falar aqui dessa obra fundamental do Pachucanes a teoria geral do direito e o marxismo nessa edição aqui da Sunderman essa edição belíssima que traz inclusive além da obra principal do Pachucanes a teoria geral do direito e o marxismo trazendo uma coletânea de ensaios que ele escreveu aqui ao longo dos anos 20 então recomendadíssimo e de tabela divulga aqui também o Léxico Pachucaniano que foi publicado por uma série de estudiosos do Pachucanos no Brasil muito sérios inclusive vários deles responsáveis por essa edição e esse Léxico Pachucaniano ele além de trazer um aprofundamento de vários dos conceitos que são desenvolvidos aqui traz também uma abordagem que é ao mesmo tempo pedagógica e serve aí como instrutor dos estudos das terminologias do Pachucanos usa do significado dos principais conceitos do seu desdobramento, do seu desenvolvimento então fica aí já a indicação o Pachucanos para quem não conhece ele está para a relação para a teoria do direito e o marxismo como está Isaac Rubin e a crítica da economia política e a teoria do valor inclusive fazem parte da mesma geração uma primeira geração brilhante de marxistas russos não só russos que existiu principalmente na Europa ali no início do século XX foram todos exterminados fisicamente pelo regime stalinista na União Soviética nos anos 30 qual o destino do Pachucanos? foi fuzilado o do Isaac Rubin também nós vamos ainda dedicar um tópico mais detalhes a esse respeito toda geração fisicamente falando de marxistas foi praticamente toda ela exterminada fisicamente e como o movimento se faz por pessoas os livros são meros meios dá para entender um pouco do que foi a tragédia do marxismo no século XX a partir desse processo mas vamos discutir isso aqui em outro capítulo menciona apenas porque o Pachucanos foi mais um dos milhares da geração mais brilhante de marxistas que foram exterminados fisicamente tanto que sua obra vai ser redescoberta e reestudada a fundo décadas depois para ser bem verdade no período bem recente nas últimas décadas que o Pachucanos vai ser mais estudado a fundo e é uma obra que como a do Rubin permanece insuperada insuperada não significa que não houve nenhum desenvolvimento depois do Pachucanos que não tem absolutamente nada de novo que a última coisa que existe para ser lida significa que o solo que ele assentou ainda continua sendo a base mais firme para a gente pode desenvolver qualquer reflexão entre o direito e o marxismo e ele botou aí fim não vou dizer que botou fim mas dá para entender o que eu estou dizendo continua existindo ao lado mas o Pachucanos ajudou a acabar com várias elaborações que procuram tratar o direito a política sobretudo o Estado de forma completamente autônoma procurando o fundamento geral do direito o fundamento geral do Estado o fundamento geral da política é isso que faz a filosofia política hoje por exemplo não percebem que existe uma forma da política que é típica do modo de produção capitalista e que é produto dele e que depois os teóricos universalizam para a história inteira achando que estão achando a teoria geral da política a mesma coisa eles fazem e produzem uma teoria geral do direito uma teoria geral do Estado e por aí vai então primeira razão primeira razão pela qual vale a pena se debruçar sobre o Pachucanos ele tem a compreensão básica do que é a ideia mais fundamental do que podemos chamar da concepção materialista da história ou do materialismo histórico para quem preferir que longe de ser uma teoria geral que explica a história humana inteira é exatamente o contrário porque um aspecto central da concepção materialista da história que caracteriza o marxismo é exatamente a ideia de que as coisas se dão dentro de uma forma de organização social então gostemos ou não queiremos ou não vivimos dentro de uma forma de organização social o capitalismo no caso existiram outras no passado evidentemente e essa forma de organização social ela possui aspectos que nós não escolhemos que escapam a nossa vontade a nossa decisão ao nosso arbítrio nós não escolhemos se vamos viver numa sociedade que produz universalmente mercadorias cujas trocas se dá pela mediação universal do dinheiro dentro de um circuito de acumulação infinita de capital com uma série de papéis diferentes que vão ser desempenhados ali dentro tanto pelos indivíduos quanto pelas empresas os múltiplos capitais nós não escolhemos nós vivemos a nossa sociedade e ela é assim quer nós queiramos quer não então significa o que? que a nossa vontade está pré-determinada está pré-figurada? claro que não mas só vai ter efetividade as ações que nós formamos na realidade que levam em conta essa base que nós não escolhemos para nós encontrarmos dentro da sociedade inclusive a base para destruí-la que não é uma criação de um projeto de futuro é um entendimento da forma de organização social dentro da qual a gente vive com os limites as condições e as possibilidades que ela coloca então o primeiro aspecto que tem no Pachucantes que eu chamaria atenção é a historicidade do direito o direito nem sempre existiu chamava-se nem sempre existiu morindo as sociedades humanas ao longo da história se formos daquelas mais primordiais nem sequer direito existia e nem fazia sentido isso não é porque eles não tinham descoberto o direito simplesmente o direito não teria papel nenhum em formas de organização social as mais remotas outras que vieram depois já existe um direito com características distintas do direito capitalista e o que faz os que buscam a teoria universal do direito na sociedade eles querem pegam os aspectos típicos do direito capitalista e projetam sobre a humanidade inteira mais do que isso tá Pachucantes vai muito mais longe do que isso ora posto isso ele percebe que todo marxista deveria perceber então qualquer análise séria sobre qualquer domínio particular da sociedade tem que estudar a forma de sociedade que a gente vive o capitalismo e a obra prima disso é o capital de Marx e Pachucantes é pioneiro então em reestabelecer os fundamentos de toda a reflexão sobre o que ele chama de a teoria geral do direito no marxismo sobre a base do próprio capital sobre a base do próprio modo de produção capitalista cujo direito atua internamente cujo direito faz parte de maneira intrínseca e que tem uma forma particular específica do direito só pra dar uma luz pra vocês como que isso é importante tá Pachucantes vai chamar atenção então pra importância do capítulo 2 do livro 1 do capital que era um capítulo curtinho deixado de lado pelos intérpretes de um modo geral onde pela primeira vez vai aflorar os indivíduos os portadores da mercadoria capítulo 1 do Marx partindo dessa aparência louca do capitalismo só existe mercadorias que aparentemente se trocam entre si de forma automática e aí Marx mostra já terminando o livro 1 ao discutir o fetichismo da mercadoria que toda mercadoria tem um portador que ela não vai sozinha no mercado e se troca umas pelas outras então surge aí o possuidor da mercadoria e na verdade esse possuidor da mercadoria e esse é um dos aspectos mais importantes não é os indivíduos concretos como por exemplo esse indivíduo concreto aqui eu Gustavo Machado que tem uma certa altura um certo peso um certo conjunto de aptidões um certo conjunto de aspectos com os quais eu me qualifiquei ao longo da minha vida e outros que eu não me qualifiquei que tem qualidades e defeitos que ama e odeia não é esse indivíduo concreto que é o portador da mercadoria para você se relacionar com a sociedade não é esse indivíduo concreto você que está nos assistindo que se relaciona com a sociedade é um indivíduo abstrato esvaziado é uma pessoa nem é um indivíduo é uma pessoa e pessoa tem uma etimologia que remete a ideia de um personagem de um teatro que é essa ideia você tem um indivíduo concreto o ator que personifica um personagem e sobretudo essa ideia a ideia de pessoa o termo que Marx utiliza tem uma origem na máscara de personagem lá no teatro grego quando o indivíduo ele ia personificar um tipo social genérico um escravo um senhor um certo aristocrata ele usava uma máscara de personagem para mostrar que aquele indivíduo estava expressando outra coisa no capitalismo é bem assim e Marx utiliza essa expressão inclusive as máscaras de personagem carácter máscara enfim o direito se funda no aspecto fundamental da circulação de mercadoria que é típico do capitalismo que faz com que todos os indivíduos sejam com essa duplicação que o mundo produz sejam indivíduos abstratamente iguais livres proprietários que sejam sujeitos jurídicos literalmente eles são a causa do seu agir e do seu não agir assim que funciona no mercado nós somos todos sujeitos jurídicos nós somos pessoas jurídicas mas não no sentido da contraposição pessoa jurídica pessoa física é no sentido de que você se relaciona com o mundo trocando mercadorias e você só se relaciona socialmente trocando mercadorias já fiz um vídeo aqui sobre isso e no bar tomar cerveja com os amigos não é relação social se relaciona socialmente quando você se relaciona com a sociedade você se relaciona socialmente e quando se relaciona socialmente quando você compra e vende mercadorias você vai no supermercado quando você paga o ticket do ônibus quando você assina seu contrato de trabalho então uma das características fundamentais do capitalismo é essa você pode a diferença entre as classes sociais a exploração é um conteúdo do movimento social que coloca nessa casca vazia que é a pessoa jurídica que é você então formalmente eu ou Elon Musk somos iguais olha que legal nós somos iguais somos livres ele faz o que ele quer eu faço o que eu quero trocamos as mercadorias pelo seu valor ele é a causa do seu agir do seu não agir aparentemente ele só virou um bilionário porque ele escolheu coisas que eu não evidentemente não é assim mas porque juridicamente a sociedade abstrai todos os indivíduos do conteúdo das relações sociais nós aparecemos como essa casca mas que depois cumpre um papel como sujeito jurídico dentro da relação social o Elon Musk vai lá pôr seu capital em movimento o estatuto de sujeito jurídico sujeito de direito do Elon Musk permite a ele colocar o capital de sua propriedade em movimento e é o mesmo o mesmo sujeito de direito que permite a mim vender minha força de trabalho pelo Elon Musk então há todo um conjunto de pressupostos históricos que a sociedade abstrai e que ela mistifica ao colocar esse conteúdo jurídico comum mas esse conteúdo jurídico comum é necessário para o capitalismo olha que loucura só para vocês entenderem quem está boiando preste atenção nisso se vocês pegaram uma sociedade anterior ao capitalismo os indivíduos eles eram postos desde o começo como indivíduos como sujeitos desiguais o senhor e o nobre quando faziam um juramento de sucerania e vassalagem por exemplo eles não tinham nenhum juramento de igualdade pelo contrário eles afirmavam nesse ritual a diferença que existia entre eles ambos como ocupando posições sociais diferentes inclusive o camponês como fornecendo o excedente do seu trabalho diretamente ao senhor e justamente em função dessa desigualdade o capitalismo é a única forma de organização social onde embora o conteúdo seja o mesmo essa desigualdade ela se impõe pela prévia afirmação da igualdade entre os sujeitos de direito olha que loucura completa então tudo isso vocês vão entender com bastante detalhes estudando aqui a fundo o Pachucanes essas coisas todas estão desenvolvidas no Marx mas a vantagem do Pachucanes é que ele vai passar a ótica inteira vai passar a ênfase da análise levando a sério todas essas reflexões do Marx para esse âmbito jurídico como um aspecto interno ao capitalismo como um mundo de representações do qual os indivíduos se duplicam e se representam como pessoa como uma casca vazia que são um movimento social que coloca a diferença sobre ele a desigualdade a opressão a exploração mas isso só se dá com a autoafirmação como um sujeito de direito que é enquanto sujeito de direito igual e livre olha que loucura a desigualdade se dá pela afirmação da igualdade a escravidão se dá pela afirmação da liberdade e aí a gente vai entendendo essa loucura que é a sociedade capitalista então estou tendo dificuldade para entender então é para isso que o vídeo foi feito aqui para recomendar o livro do Pachucanes dando aí essa indicação aqui também do Léxico Pachucaniano que vai ajudar a desenvolver vários desses conceitos de maneira bastante brilhante mais um marxista aqui da primeira geração de marxistas russos que até agora fizeram os melhores trabalhos que a gente peca por não se apropriar com toda a profundidade que merece então vocês vão entender o direito aqui como algo histórico então a teoria geral do direito aqui não é o direito que existe desde a origem dos tempos só esperando um gênio inspirado que o descobrisse e o efetivasse na sociedade humana não é o direito que surge historicamente e que está fincado nas relações sociais capitalistas e ao estar fincado nas relações sociais capitalistas tem o capital como a principal obra de referência das reflexões que vão se desdobrar eu tenho algumas diferenças mas eu nem pretendo aqui porque eu estou recomendando a obra pelos seus pontos altos que são brilhantes as diferenças que eu tenho são mais de terminologia eu não utilizaria muito o termo subjetividade jurídica mas nem é porque eu discordo do conteúdo que o Pachucano está desenvolvendo quando ele utiliza o termo subjetividade jurídica eu discordo na verdade de toda a interpretação moderna que se tem do termo subjetivo que se cristalizou ao longo dos séculos e que está na base do desenvolvimento dessa noção de subjetividade jurídica do Pachucano e dentro de várias outras que eu me divirjo também até de diferença de conteúdo como a ideia de subjetividade do capital do Jorge Grespan mas isso nós vamos ter outros momentos aqui para discutir mas mesmo esse desenvolvimento que ele faz subjetividade jurídica eu concordo com o conteúdo só a terminologia eu empregaria outra mas não vem aqui ao caso não é o centro desse vídeo então fica aí essas duas indicações se vocês começarem a estudar o direito pela ótica marxista e aí o primeiro ponto de apoio é o capital tudo no marxismo primeiro ponto de apoio é o capital não quer dizer que é o único é o primeiro ponto de apoio ao capital se não for pode ter certeza que vem coisa feita de qualquer jeito quem quer continuar os estudos então a esse respeito sobretudo à luz do capital o Pachucano é sem dúvida inescapável e nada o superou depois e vai ser fundamental porque essa é a grande ótica que a gente tem que entender no que diz respeito ao modo de produção capitalista como as relações jurídicas reais tais como elas são não é que a dimensão jurídica foi inventada no gabinete da teoria da conspiração não como elas mistificam o conteúdo das relações sociais e essas relações sociais só podem acontecer sobre a base desse conteúdo mistificado que colocam duplicam as pessoas concretas em uma dimensão jurídica e outra concreta e fazem essa dimensão jurídica na abstração do ser livre em potência do ser igual em potência a base do sistema inteiro então vocês vão gostar muito desse trabalho está aí recomendado a teoria geral do direito e o marxismo e os ensaios escolhidos de 21 a 29 pela editora Sunderman do Pachucanes e o léxico pachucaniano que foi indicado lá no começo tá jóia então um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau